Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Granitismo Clássico no canal. Quem fala com vocês é o XG2 e meus amigos, o jogo atualizou hoje, dia 13 do 7. E eu tô aqui na minha conta pra mostrar pra vocês como é que tá a questão do Frixion. Quanto custa cada peça, como talpete, como faz, dá dicas, tá bom? E é claro, eu vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo pra me dar aquele apoio e assim se inscrever no canal também, beleza? Galera, primeiro aviso, tá? Dá uma olhadinha quando você tá assistindo esse vídeo. Essa atualização aqui, esse evento, vai ficar disponível do dia 13 do 7 até o dia 3 do 8. Então se você tá vendo fora dessa época, entra no canal, vê se tem algum outro evento legal rolando pra você também ter algo pra fazer dentro do game, tá bom? Agora, quem tá vendo no dia 13 mesmo, tá? Até as 9 da noite, olha um recado muito importante. Pra quem não sabe, o Granitismo não segue o fuso horário nosso, brasileiro, de Brasília ou dos outros que tem dentro do Brasil. Ele segue o fuso horário, é o UTC zero, né? Um fuso horário unificado e global. Então, 9 da noite é quando vira o dia do game. Então se você tá assistindo hoje, cara, até 9 da noite você pode farmar 30 fragmentos. A partir de 9 da noite você vai farmar mais 30 fragmentos no dia seguinte. Então, toma cuidado, eu sei que tem muita gente que estuda, trabalha, chega em casa aí só à noite. Então corre, se você vai chegar em casa aí 6 horas, 7 horas, 8 horas, corre pra farmar o máximo que der e não perder um dia de farm a turno, tá bom? Então, o item que você farma completando a missão é esse aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Fragmento de missão do primeiro aniversário, tá? Eu já peguei 4 aqui enquanto eu tava gravando as missões novas que chegaram. Inclusive, vocês podem conferir no canal. E pra você poder utilizar esses fragmentos, você tem que vir aqui na Forja, na aba Evento e aqui você vai ter coisas pra fazer, tá? Uma coisa básica é o cupom de GP. Eu acho que não vale a pena, pelo menos não agora. Talvez no último dia, se não tiver nada pra fazer, tipo, tu tá com 20 fragmentos. Aí tu faz. É só pra você não perder o item, né? Lembrando que isso aqui, provavelmente, deve ser excluído do inventário quando passar a atualização. Não deve dar pra guardar pra mundo, não, tá, minha gente? Paciência. Mas, a questão do Frickson, ele tá aqui no final, tá? Cadê? Aqui, ó. Você tá vendo todo o set do Frickson aqui. Infelizmente, ele não veio lendário. Ele veio, na verdade, épico, né? Muita gente tava na dúvida como seria o status do Frickson. E, cara, ele realmente não veio com status tão igual a esse aí, não. Ele dá status, mas pelo que eu vi, é equiparado aos sets visuais da loja. Ainda é algo interessante, fácil de fazer, mas, né, pra quem tava com a expectativa um pouco mais alta aí, tem que tomar cuidado. Então, galera, notícia boa. Dá pra farmar bastante, porque cada peça do Frickson, vocês podem ver, custa um 30 fragmentos só. Então, ó. Aqui, ó. Todas essas peças do set, eles custam cada uma 30 fragmentos. Existe só um porém, que é o próprio Pet Frickson, né? Obviamente, que eu acho que é a parte mais comissada desse evento. Ele custa 100 fragmentos, só ele, tá bom? Então, como é que funciona essa brincadeira aqui? Se você farmar 21 dias, ou seja, você participar do evento e conseguir pegar o fragmento todos os dias no número máximo, você vai ter, ao final do evento, exatamente 630 fragmentos. Com 630 fragmentos, você consegue pegar um set completo e dar mais pedaços pra outros, tá? Então, por exemplo, pra você ter o set inteiro, só o set, sem o Pet, são 330 fragmentos. Com o Pet, você gasta 430, ou seja, sobram 200 fragmentos pra você usar aí pra outros personagens. Ah, XD, eu não queria pegar o Pet e o set completo, não. Eu quero pegar o Pet 6 vezes. Você pode fazer. Ah, eu quero pegar só as partes importantes de status. Então, eu vou passar o mouse aqui, ó. Vocês vão vendo com calma. Pra ver cada status de cada peça, tá? É claro que tem umas que são mais importantes do que outras, se você tá considerando ataque total pro seu status. Então, o que você pegaria aqui, ó. A luva, que dá ataque. Você pegaria também, ó. A asa, que dá MP recuperado. E você pegaria também, ó. O escudo, que dá ataque especial. Beleza? São os três itens que dão status, tá? Consideráveis. Lembrando que, por utilizar o pacote, ele é Season 5. Então, ele vai combar com outras peças visuais Season 5 que você tiver. No caso, eu, por exemplo, eu tô usando no meu dinho um pacote de SR que é Season 5. Então, eu já tenho oito peças. Se eu pegar algumas aqui, eu já vou conseguir subir o bônus ali, ó. E ter mais ataque e dano crítico, beleza? Mas a dica é basicamente essa. Cara, como é que eu faço pra farmar, tá? Como é que eu faço pra farmar? Ó, você pode ver aqui, ó, que ele tem uma pequena explicaçãozinha aqui, ó. Quest de missões, 30. Eu já peguei quatro hoje. Mas se você tiver um personagem no nível baixo, né? No nível do 85, você vai fazer uma missão do teu nível, sei lá. Você tá no nível, vamos ver. 77, 78, 79. Você vem em Bais Anões, faz que vai cair toda vez que você completar. Poxa, eu não tô. Eu tô no nível 85. Então, você vem em Harrier. Tem oito missões aqui. Qualquer uma dessas missões de Harrier vai contabilizar pra você conseguir. As missões de Harrier, obviamente, vão ficando cada vez mais difíceis. Então, Pântano e a Floresta de Aldon são mais tranquilas. Eu diria até que Floresta de Aldon das missões de Harrier é a mais fácil de você passar, tá? Então, não deixe fazer 30 missões por dia. Dá um trabalhinho, mas vale a pena. É um set muito bonito. É um patch gratuito. E status pra sua conta do nível de um pacote visual da loja aqui. Tá bom? Então, meu povo, eu vou ficar por aqui. A dica é basicamente essa. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, já sabe. Comenta aqui embaixo que eu vou dar um suporte pra vocês. E, obviamente, vai ter bastante conteúdo ainda sobre essa manutenção no canal. Beleza? Então, meu povo, forte abraço. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.